A latinha de massa de tomate e uma de coca-cola. O meu problema aqui é o seguinte, que um pouco vem um catador de latinha e me leva a minha latinha, que isso aqui é um experimento, na verdade é o seguinte, eu já morei no campo, o vento vai fazer uma latinha bater na outra, e esse barulho assusta animais, assusta até ser humano de madrugada, que tu não sabe, né? Então vamos ver quanto tempo vai durar esse experimento, assim, porque as perdizas elas são super ariscas, as que tem aqui, super, não são como aquelas da no Rio Grande do Sul, que tu chega de arminha de pressão e mata elas, essa daqui vem de longe e dispara, qualquer barulhinho, isso aqui vai ajudar, barulho diferente, assusta o animal, até os latinhos do cachorro fez, elas dispararem, elas foram lá atacar o vizinho, mas isso aí, eu vou ficar por aqui, e a chuva não chegou aqui, já larguei o cachorro, se tiver que urinar, fazer número um, número dois, ele faz, aqui é bem contente, e eu vou, eu vou pra casa, já são cinco horas passadas, pra casa, descansar, não fiz tudo o que eu queria, mas, trabalhei um pouquinho, suei, dei uma refletida, tem muita coisa pra capinar, esse pasto, ela tá vindo aí, tá vindo com força, entende, mas é capaz de chover mais tarde, tem que chover, tem que chover bastante, aqui eu aprendi muita coisa, minha mãe dizia que, à medida que a gente envelhecendo, até as frutas perdiam o gosto, eu descobri aqui que ela estava errada, eu comi umas frutas aqui, tão deliciosas, que, que eu não tinha provado, nunca na minha vida, é que houve uma mudança, nas frutas, nos alimentos, lá atrás perdeu o sabor, os solos começaram a ser, fertilizados com nitrogênio, fósforo e potássio, e como aqui é mais natural, olha lá, gostou do cheiro das flores, como o solo aqui é mais natural, tem muita serragem, aí vou trazer, na próxima vez, eu vou trazer cinco ou seis sacos de serragem, e começar a colocar a serragem no solo, quem nunca sabe se amanhã eu envelheço, faço uma casa aqui, fico por aqui, e daqui eu tiro, muita coisa para levantar na minha boca, da terra nascem os homens, e começa a semana de trabalho, e começa a semana de trabalho. Tchau.